Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e pessoal, é o seguinte, continuando aqui em mais um final de semana falando sobre manutenção do nosso carro, como cuidar, a melhor maneira de cuidar dos nossos carros, tá? Lembrando que esses vídeos específicos estão sendo exibidos aqui no nosso canal no sábado e no domingo para amanhã, então sábado de manhã e domingo para amanhã, 11h45 da manhã, você vai encontrar vídeos específicos aí sobre a manutenção do nosso veículo, certo? Continua normalmente às sete horas da noite, os nossos vídeos sobre as nossas avaliações, test drives, enfim, dos carros que a gente tem filmando aí no dia a dia para vocês, certo? Hoje como vocês viram aqui, aliás, calma aí, lembrando que aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixo vai ter alguns links específicos aí para ajudar você a ter um maior conhecimento também em relação à manutenção do seu veículo, então quer ter mais informação, clique nos links aqui embaixo, ou seja, comentário fixo e descrição do seu veículo. Nesse vídeo você vai encontrar links aí específicos também para agregar mais conhecimento a vocês em relação ao como lidar os nossos veículos no dia a dia, certo? Nesse vídeo específico, como vocês podem ver, nós estamos falando sobre a troca do óleo do motor, é uma das trocas, uma das manutenções mais importantes do nosso carro, né? A gente sabe que se não troca o óleo do motor, né? A gente sabe que tem problemas, enfim, pode bater o motor, enfim, gera um custo muito alto e não é essa a intenção que nós queremos, não é verdade, pessoal? Bom, para quem não sabe, a troca do óleo do motor tem uma variação entre 5 e 10 mil quilômetros, isso é óbvio, vai variar aí para qual marca e qual tipo de modelo de carro que você possui, tá? Nós temos que ter alguns carros aí que ele faz aí, ele se adapta ao modo de condução do motorista, né? Então, essa manutenção, essa troca, essa revisão vai ser feita de acordo com a condução do motorista no veículo, tá? No seu veículo, então você vai ter uma variação muito grande aí, obviamente dependendo aí de cada carro, certo, pessoal? Bom, a troca, né? Tem a troca de 10 mil e a troca de 5 mil. Essa troca de 10 mil, pessoal, 10 mil quilômetros, tá? Ela é mais ideal para aquelas pessoas que viajam muito, né? Então, ou seja, vai estar na parte de enrolamento, uma velocidade mais constante. Então, você vai poder trocar esse horário ali com 10 mil quilômetros. Já para você que tem o seu carro que fica apenas na cidade, na roda, na rodovia e tal, obviamente você vai estar forçando um pouco mais o motor porque a gente sabe que a nossa cidade tem muito anda e para e freia e tal, enfim. Então, a gente sabe que vai desgastar um pouco mais das peças por conta dessa questão da velocidade que não é imprimida de uma certa forma como se você estivesse andando em uma rodovia. Para esses casos específicos, uma média aí de 5 a 6 mil quilômetros, 5 a 6 mil quilômetros para poder trocar o óleo, tá? Ou 6 mil. Eu sugiro também, pessoal, que quando vocês forem trocar, fazer a troca do óleo, é muito importante que vocês façam também a troca do filtro. Pessoal, o filtro do óleo, tá? Porque o filtro do óleo, como o nome próprio diz, ele é um filtro. Então, todas as sujeiras que tiver ali no óleo, enfim, conforme ele vai trabalhando dentro do motor ali, você, esse filtro, ele faz a filtragem ali do que de fato, né? Para um óleo mais puro para dentro do motor. E é óbvio que se você troca o óleo e não troca o filtro, todas as impurezas que estão naquele filtro de óleo que não foi trocado, podem vir junto com aquele óleo que entrou novo, pode misturar, enfim, de alguma forma pode vir a ocasionar algum tipo de problema também. Outra coisa importante também, pessoal, eu sugiro que vocês não completem o óleo do seu veículo, tá? Porque você vai estar misturando óleo novo com óleo velho, com óleo que já está sujo, tá? E isso sim pode ocasionar algum tipo de problema também no seu carro, certo? Se vocês não sabem, existe a questão de viscosidade do óleo. Existem os óleos mais finos e os óleos mais grossos, tá, pessoal? Bom, para quem não sabe, existe o óleo 5W40, para quem não sabe o 5W, é aquela viscosidade do óleo que está funcionando no motor frio, ou seja, de manhã cedo você vai ligar o carro, é aquela viscosidade desse óleo. O 30 significa essa questão do óleo que já vai funcionar ali em alta temperatura, em alta rotação, tá? Então essa questão, essa é a diferença do óleo do 5W30. Para quem não sabe também, existe três tipos de óleo, tá? São eles, o mineral, o semissintético, tá? E o sintético. Bom, o mineral, para quem não sabe, é o óleo mais fino e normalmente é utilizado em carros mais antigos, tá? O semissintético, para quem não sabe, é uma mistura do óleo mineral com óleo sintético, vai para gerar esse óleo semissintético. E como o próprio nome já diz, né, o óleo sintético é aquele óleo que tem uma melhor pureza, tá? Então, esses são os três tipos de óleo. Bom, pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para você receber a notificação do YouTube sempre que nós subimos vídeos novos aqui no canal, tá? Deixe seus comentários aqui embaixo, qualquer dúvida que você tiver em relação à manutenção de carro, para que a gente possa estar pesquisando também, caso a gente não sai, porque a gente não é detentor de todo conhecimento. Mas eu sugiro que vocês também deixem seus comentários aqui embaixo, também deixem o nosso like aí para a gente, que é muito importante. ajuda, né, o YouTube a reconhecer que o nosso vídeo tem relevância para a própria plataforma do YouTube, certo, pessoal? E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço e tchau. Obrigado.